Bom, continuando com o nosso TVC, agora pra você que se liga na gente aqui, eu volto com a Daye Oliveira, porque ela vem trazendo informações bem legais, informações legais, sobre o nosso programa A Pai Dream. E dessa vez, ela vai trazer a história de um aluno da Pai, que está trabalhando através do encaminhamento da Pai. E é aqui de Três Lagoas, viu? Vai lá, Daye. Olá, Rudi. É isso mesmo. Agora eu estou ao lado da dona Maria Madalena, que já vai conversar um pouquinho com a gente também. Ela é mãe do Geisson. O Geisson já trabalhou há alguns anos e há dois meses está em um novo emprego. Isso ajuda muito, dona Maria? É isso mesmo? É, ajuda muito. Porque daí eles não ficam na rua. Aí a gente quer mãe e quer que eles trabalhe, pra não ficar na rua. E a senhora disse que o Geisson trabalhou cinco anos em outra empresa e mais recentemente foi pra um supermercado, aqui há dois meses. Ele trabalhou cinco anos na Cajio, aí depois ele foi numa outra firma, ele não deu certo na outra firma, agora ele está no mercado. Mas é bom pra eles. E o Geisson está desde novinho na Pai ou começou com 20 anos? Não, ele é desde novinho que ele está na Pai. Mas aí ele pegou a idade e a Pai pôs ele pra trabalhar. Eu tenho dois filhos na Pai. Eu tenho o Petros e tenho o Geisson. O Petros não trabalha também? Trabalha. Só que agora ele está numa fazenda, né? Mas ele trabalha também. Isso é muito importante. A senhora é exemplo de dizer, né? Com dois filhos na Pai. Isso é um projeto muito importante. Ajuda dentro de casa e ajuda no desenvolvimento, dona Maria. É. Pra eles não ficarem na rua, pensando em outras coisas. Pra mim, isso é bom. Dona Maria Madalena, agradeço a entrevista da senhora por ter nos recebido aqui em sua casa. Bom, Rude, mais um exemplo de mamãe. A dona Maria Madalena não tem só um, mas tem dois filhos que trabalham através deste projeto da Pai. E agora, antes de voltar pra você, eu gostaria de chamar a Sonora, né? A entrevista da Sandra, que é a coordenadora da Pai. E ela vai falar um pouquinho mais como funciona este programa da instituição para inserir os alunos no mercado de trabalho, né? E reforçando ajuda aí no desenvolvimento pra que eles não fiquem na rua. E também, dentro de casa, né? Porque eles têm a sua própria renda, ajuda na família. Também, né? Pode conquistar aí a sua independência da melhor maneira. Vou chamar essa entrevista e depois eu volto com você aí no estúdio, Rude. Nós temos já, né? Há algum tempo, esse trabalho de inserção do aluno no mercado de trabalho. São alunos da nossa instituição que nós verificamos algumas habilidades e trazemos eles para o curso de educação profissional. Eles terminando esse curso, eles estando aptos pra ir pro trabalho, nós realizamos essa inserção. E mesmo em tempos de pandemia, mesmo eles não estando no curso de educação profissional, a gente sabe os alunos que precisam, né? E que estão aptos para o trabalho. Então, nós fazemos uma visita na empresa, verificamos o posto de trabalho, sabemos o que faz nesse posto de trabalho, capturamos o nosso aluno que tem habilidade para aquele exercício, para aquele trabalho, né? E a gente pega e coloca ele naquela função. Temos 32 alunos inseridos no mercado de trabalho.